Gravando Olha que bonitinho Os nós três Saindo do cinema Por algum motivo Eu não sei Ele se esqueceu Tem que começar o vídeo cantando Dizem que ouviram por aí Tá, não sabe Bom, depois dessa introduction pífia Vamos começar o nosso vídeo Eu não sabia que nem o que já tava rolando, já tava gravando Aqui é tudo dinâmico Eu costumo ouvir um gravado Não, aqui sou eu, Dona Dini Tá com 6%? Sérgio Me chama, eu venho aqui no canal como convidado Baba na sua cabeça Não babei Você não tem vergonha na cara não de aparecer babado Mas aí tem 6% Então eu tô a única coisa que tem A única coisa que tem Gente, bem-vindos ao Pitacos de hoje Vamos para o primeiro Pitacos Eu vou simplesmente ignorar o Sérgio E a Elica também Ai, que saco Nossa E se eu fosse essa pessoa? Eu vou ser essa pessoa agora Eu vou ser assim Pera, o programa é meu, gente Não vai, que saco Você quer ir embora? Não, fala aí O meu programa é Minhas Regras Vai lá Vocês acham que é Tem como apagar isso aqui no Photoshop? Não, não tem Eu posso ficar Fica assim, tipo, nossa, tô pensando Vocês acham que diferença de vida dele e sua Contam muito em relacionamento? Não entendi Oi? São perguntas pra vocês Mas você entendeu a pergunta? A diferença de vida sua e dele Contam alguma coisa na relação de vocês A diferença de vida Mas eu acho que isso é meio Tanto quanto óbvio, né? Ou não? A gente precisa responder essa pergunta Ué, a gente não é dar pitaco na vida dos outros? Não tô entendendo Eu também, mas a gente abriu um coisa especial Pedindo coisa de vida Eu te enganei Você me enganou Você está no arquivo confidencial Você é o Jojo que vem aqui Dar pitaco na vida ali E de repente Ele recebeu uma enxurrada de perguntas Nossa vida, por ser diferente Conta muito no relacionamento? Vamos pra próxima, né? Essa daqui Não, não A começa do começo, vai lá Essa já foi A gente decidiu que não vai responder Vamos responder A pergunta não foi boa, Sérgio A gente responde a pergunta também Que não foi boa, Sérgio A pessoa falou Então, responde A gente tem bomba aqui, ó Escreveu 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 malzão Mas A gente tem que Responder Vocês acham Que a diferença da vida dele E sua Contam muito Em relacionamento? Meu Deus do céu Bom, próxima Bom, vocês Não, deixa eu traduzir Eu entendi Vocês acham Você acha Que a nossa diferença de vida É uma questão No nosso relacionamento? Sim É uma questão pra você Ou pra mim, não Acho que a nossa diferença Que traz essa harmonia Essa sua diferença Que me mata Essa sua indiferença Eu sei Eu sei Não, então tá Então, respondendo A sua pergunta não foi tão ruim assim Eu acho que Sim, somos muito diferentes Porém Temos muito Eu ia ficar falando aqui Meia hora Temos pontos de jornada Temos a mão Vamos dar pitaco na vida dos outros Eu quero dar pitaco na vida dos outros Meu ex dizia Meu ex dizia que se eu me casasse Ele entraria na igreja na hora de dizer Eu tenho algo contra Você já viu isso acontecendo alguma vez na vida? Só é novela, né? Só é novela Vocês já viram? Comentem aqui isso acontecendo na vida real Alguém tem alguma coisa contra? Eu Você entraria na igreja? Tipo, acabando lá Toda bonitona Você falaria Eu tenho Eu amo essa mulher Mais do que tudo Sem essa mulher Eu não vou conseguir sobreviver Por favor Eu sempre fiquei curioso Com essa questão Se alguém falar Que tem alguma coisa contra Pela lei da igreja Ou o padre tem que parar o casamento Tem, tem que ouvir Ou cabe-se para sempre Não, mas se alguém falar Eu tenho contra Eu sou apaixonado por essa pessoa O padre vai falar Eita Tudo bem Caguei Vamos Ela não quer Ela não quer Né? Mas ia causar um climão E neste caso Mas aí a pessoa se levantar lá Só para causar um climão? A toa? Sim Ele está falando Ele falou que é apaixonado pela mulher Então assim, ó Alguém Se alguém tem alguma coisa contra Fale ou caso Eu tenho contra Porque sou apaixonado pela sua esposa Mas quiser casar Caza aí Destrói o casamento E a pessoa que falou Que tinha algo contra Realiza, né? O objetivo dela ali Que era a função De destruir aquele ambiente Pô, mas que frase ruim, né? Não era para ter essa Essa possibilidade De alguém destruir, né? Pois é, mas... Vamos... Alguém tem um e-mail do Vaticano aí? Vamos mandar um e-mail Que intimidade estão essas lá, vó? Fiquei com uma pessoa duas vezes e chonei Ao ponto do ser me bloquear Em todos os Whats de casa Face Insta Emocionado você... Grave, isso é grave Duas vezes? Não, não acontece Você já apaixonou também? Ele fica aqui Bocando durão De que ano? Eu me apaixonava direto Quando eu era solteiro Eu me apaixonava... Ah, sim Claro Acho que o povo fala Que a gente é ótimo A gente estivesse falando Na vida, assim Por você também Mas por você foi diferente Foi a maior de todas Mas então Amigo apaixonado? Amigo emocionado? Amigo... Não tenha medo De se apaixonar Não tem Se apaixona se joga Mas foi bloqueado, né? Muito preocupante Você vai se apaixonar Pela próxima Isso acontece É, pelo próximo Pelo próximo Eu não sei Viva Um homem sem experiência Aprendi hoje Um homem sem experiência É um eterno moleque alegre Moleque alegre? Moleque bobo, alegre Moleque alegre É um homem sem experiência Entendeu? Não gostava do atual Do meu ex Quando ele era atual Agora que ele também é ex Peguei ele Não, então Ele só gosta de um lance com ex Pra namorar Não é pra namorar Então é isso Viva tua vida E agora que ele tá solto Não tem mais o relacionamento Ele sente que dá pra dar um pé Entendeu? Dá um pé no ex Entendi É isso? É isso, ó Ele não gostava Do atual Não Não é isso Ele era atual Agora que ele também é ex Ah Não sabe da vida Caraca, cara Pô, vamos falar a verdade Gente do céu Foi complicada essa Foi intrigante Muitas relações aqui misturadas A falta que uma vírgula faz Eu queria falar pra nova geração aí É Isso aqui é questão de vírgula Vamos lá Olha, ele não gostava do atual do meu ex Vírgula Quando ele era o atual Ou seja Ele não gostava do namorar Não dá pra entender Desculpa Não deu pra entender Porque tem muito dúbio Fica com o pessoal aí E depois fala como foi O que acha de conhecer alguém Que fala de namoro No segundo dia com vocês Segundo dia de conversa Você vê se é conversa Ai, o povo fala assim agora Você já viu esse vídeo? Por que que os jovens falam assim? Mas que preguiça de viver com você O vocês Não, porque o vocês já é abreviado Então na verdade você economizou aqui só três letras Não, esse CBC é conversa Ah Ah Pô, tem um humor também Você que pôs isso na conversa Eu sabia que era conversa Você que Gente, vocês estão muito emocionados Mas é isso aí Fala de namoro no segundo dia de conversas Olha só Isso aí não tem problema 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 Ela tá com medo Eu só quero namorar logo Na verdade Vem pandemia aí Tá chegando o inverno O que a gente aconselha pra ela Não foi ela que pediu A pessoa em namoro Não, tudo bem Fica com essa menina Deixa ela sonhar E namorar com vocês A pessoa quer logo namorar Não tá afim de ficar perdendo tempo Conversando, conhecendo Tem toda a razão Quer chegar logo e namorar logo E poder já falar Pô Apresentar pra mãe É, não Essa parte é melhor Deixar pra ela Mas é Já quer logo Quebrar logo Essa coisa de estar Se conhecendo É, é verdade Isso daí não Acabou Não tem nenhuma Outra pergunta Não Eu queria Eu achei que a gente fosse saber Mais da vida íntima das pessoas Não, as pessoas querem saber A vida é nossa Mas você aparentemente Não é um livro aberto Como eu sou aqui nesse canal Respondo absolutamente Sobre todas as perguntas E todos os assuntos Ah, mas eu Ele é mais misterioso É, eu tenho que manter uma coisa Mantenha a postura de março Então é isso, amor É isso Vocês gostaram? Você tá, Sofia Tá gravando um monte de coisa É de pessoal Agora, esse vídeo vai ao ar Quando você estiver viajando? Aham Ah é? O canal não para, meu amor O canal não para E se você me largar Me abandonar Você vai botar esse vídeo É, você que nem o ex Você pode ser que nem o ex Que entrou na igreja Falando Tem alguma coisa contra O cara se para sempre O cara se para sempre Cai esse canal Não autoriza uma imagem Pode fazer isso Dá um strike no canal Se fosse você faria isso Curtam, comentem Compartilhem Deem seu like Acompanhe os comentários aí Para ver se a gente está bem ainda É aqui, amor Errou o programa inteiro A câmera Eu e Eu e Ok, esse aqui é o meu melhor lado Eu quero banho de dinheiro Eu quero banho de dinheiro Tchau, galera Um beijo Ó É aqui Para de ser de ódio Calma aí, ó Sigam também lá o meu canal Maneiro TV A gente vai voltar em breve Com conteúdos exclusivos Se o mundo não acabar Até o mundo acabar Tchau, amor Obrigada Tchau Parabéns pelo seu canal, hein Você está mandando muito bem Só acho que eu pedi um pouco Mais de produção ali atrás Está tudo meio bagunçado Deixa eu mostrar aí Pode mostrar? Pode Pode mostrar a bagunça? Pode Valeu Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau